Olá pessoal do Para Sempre Umbanda, casa de Pai Flecha Certeiro e Mãe Jaciara, tendo espírito de Umbanda, Santa Rita de Cássia, minha mãe e minha raiz. Benção, mãe! Oxalá te abençoe, meu filho. Olha, nós estamos aqui no Vale dos Orixás, em Juquitiba, nós viemos carregar as nossas forças, recarregar nossa bateria, e eu gosto muito de fazer orações, né? Eu fiz uma oração ali agora pra mamãe Oxum, e minha mãe faz uma oração também, assim, de coração também, quando ela faz pra Oxóssi, que é muito bonito. Mamãe, com essa mata aqui atrás da gente, assim, olha que beleza. Lindo. Dá pra você fazer uma oração? As matas de meu pai. Saravá Oxóssi! Ô que arô, Oxóssi! Saravá o povo da mata! Salve! Oxóssi, meu pai, estamos dentro do seu renado, ao lado de suas matas. Nesse momento eu peço a voz, meu pai, que abençoe a mim, a minha família, os meus filhos de santo. Abençoai toda a família umbandista e abençoai as nossas federações. Proteção pra meu presidente, onde se encontra nesse momento, Edson Exílio dos Anjos. O grande responsável desse vale, pai Jamil Rashid, com todos os seus filhos. Que Oxóssi, meu pai, com as ervas de suas matas, possa irmantar o nosso dia a dia, nos dando paz, saúde e muita força espiritual para nós e força material. E a vibração em nossos terreiros. Que o brado do senhor Oxóssi, que o brado de todos os caboclo, expande novas alegrias, novas vibrações em todos os nossos corações. Saravá Umbanda, Saravá Umbanda, Saravá Oxóssi, meu pai, Saravá Jurema, e salve todo o povo da Mara. Mamãe, salve a todos, é uma oração linda, que assim seja, sua bênção, amém, amém, amém. Talvez eu esteja errado, a senhora me corrija se eu estiver certo, se eu estiver errado, se eu estiver errado. Mas assim, quem está assistindo esse vídeo, pode chegar lá, se concentrar nesse momento, colocar uma erva lá para ser abençoado pelo pai Oxóssi? Poder ser abençoado, exatamente. Pode, mãe. Não importa onde nós estamos, o que importa é o nosso coração. Porque o nosso pai maior, o grande arquiteto do universo, disse, aonde estivesse uma ou duas pessoas reunidas em nome dele, ele estaria ou mandaria um dos seus viados. E eu confio, acredito, que meu pai Oxóssi, a força dele, possa ir mantar e abençoar todos que pedem a proteção dele. Essa aqui é minha mãinha, gente. Minha mãe, mãe Maria Imaculada dos Santos, da tenda espírita de Umbano Santa Rita de Cássia, eu já estou aqui com ela. Nós vamos recarregar nossas forças, né mãe? Recarregar energias, né filho? A gente precisa. Aqui é o lugar ideal para isso. Aí às vezes a gente fala assim, por que o filho de santo não vem, que a gente precisa do momento nosso. Com certeza. Não precisa? Manda um beijo para todo mundo, mãe. Um beijo para todos vocês e mais emocionante para mim, aproveitando esse dia, ao lado das cachoeiras de mamãe Oxum, eu vim fazer a obrigação para meu neto, o Renan. Isso aí, tchau, gente. Tchau.